Item de número 7. Processo 48.500.0057.53.2017.53. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar que foi interposto pela SEBDIS em face do despacho 686 de 2018 que deferiu o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela recorrente com vistas ao sobrestamento da aplicação do dispositivo da resolução normativa 545 de 2013 e deu outras providências. O relator é o diretor André Pepino da Nóbrega. Informa que para o item a pedido de sustentação oral. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, encaminhou o anel carta de 31 de outubro de 2017 com pedido cautelar para sobrestar a aplicação dos dispositivos da resolução normativa 545 de 2013 e suas consequências aos agentes de distribuição que eventualmente ficassem inadimplentes na liquidação do mercado de curto prazo enquanto perdurasse o significativo déficit da conta bandeira. Recentemente, nós aprovamos a reforma na metodologia da conta bandeira e, naquela oportunidade, debatemos que a metodologia então vigente levou a um déficit na conta no segundo semestre de 2017. Nesse contexto, a SEB, por meio de carta de 13 de novembro de 2017, apresentou o pedido de medida cautelar para sobrestar os efeitos do artigo 6 da resolução normativa 545 enquanto perdurasse o descompasso financeiro em decorrência do elevado risco hidrológico existente. O despacho 4090 de 2017 acata parcialmente o pedido da SEB de medida cautelar para determinar a CCE que se abstenha de aplicar a requerente até 31 de março de 2018 o disposto no inciso 1º do artigo 5º da resolução normativa 545 de 2013. Em 15 de fevereiro de 2018, a SEB enviou a carta 49 com pedido de prorrogação até 22 de outubro de 2018, data do processamento tarifário da concessionária da medida cautelar deliberada no despacho 4090. E, alternativamente, o parcelamento dos débitos no mercado de curto prazo. O despacho 686 de 27 de março de 2018 indefere o requerimento da concessionária. Indignada, a SEB pleiteou, consoante a carta de 3 de abril de 2018, a reconsideração contra a decisão da diretoria da ANEL e questionou o andamento do processo da revisão tarifária extraordinária solicitada à ANEL. E eu lembro que debatemos aqui profundamente na sessão que resultou na publicação do despacho 686. Então, foi em 27 de março de 2018. Em 23 de abril de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E, em resposta ao questionamento da relatoria, a Superintendência de Gestão Tarifária comunicou pelo memorando 83 de 30 de abril de 2018 que a análise da admissibilidade da RTE ainda não fora concluída. Isso, quando debatido em 27 de março, portanto, mais de um mês atrás, foi sinalizado a urgência. E foi até um dos argumentos que foi consignado aqui nessa sessão do colegiado de que suspender o débito no mercado não era o meio adequado, mas a revisão tarifária. Mas, como o nome sugere, exige urgente análise desse processo que não foi feito até hoje, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Hamilton Carlos Naves, que representa a SEB Distribuição S.A. Bom dia, bom dia, doutor Romeu, bom dia, doutor Tiago, doutor André, bom dia a todos. Bom, então, o nosso pedido de reconsideração, eu volto aqui a expor os valores que, de fato, representam um grande descasamento entre as coberturas tarifárias e as nossas despesas em relação ao mercado de curto prazo, e que gera ali um valor substancial bem próximo do que a gente tem em um ano de bandeira tarifária, de parcela B. nós tivemos aqui em apenas seis meses no mercado de curto prazo. E a bandeira tarifária, de fato, não foi suficiente nesse período para nos ajudar a reduzir essa grande diferença. São valores que a gente já trouxe, mas a gente está reapresentando, reforçando aí o que a gente tem apresentado como o fato que leva a motivar a gente a ter esse pedido de prorrogação desse pagamento sem a exposição do desligamento na CCE. Ainda como motivação de fatores externos à nossa gestão, que levou a esse descasamento, a gente trouxe a queda do consumo de energia, que teve um aumento de solos e, portanto, tivemos que fazer o mecanismo de compensação e sobras, o que também levou a gente à exposição no mercado de curto prazo. O déficit das hidrelétricas do GSF, a incidência de liminares no âmbito do MCP, a alta volatilidade do PLD, de saindo de valores, como continua acontecendo, saindo de valores de R$ 40,00 em uma semana para R$ 200,00 e tanto na outra semana. E nesse período que a gente está apresentando, chegou ao limite do teto dos R$ 533,00. O grande descompasso de cobertura tarifária da parcela A. Então, a gente sobra ali um valor razoável em termos de CVA, que impacta o caixa da empresa. Na própria análise da própria ANEL, a gente viu que as medidas que foram tomadas realmente não surtiram o efeito esperado, principalmente no mecanismo de compensação de sobra e déficit ali, que acabou gerando um impacto financeiro grande e que gera um recurso de financeiros de sobrecontratação. Então, em face do risco ideológico, não operaram, então, todas essas ações no sentido que era esperado. Do voto no despacho, a gente, fazendo uma atualização, a gente entendeu que a negativa ou a não acatação do nosso pedido se devia, primeiro, que o parcelamento da dívida caberia à CCE fazer esse acatamento desse pedido de parcelamento. Também a gente identificou que, no voto e nem no processo, não há contestação ou negação da veracidade dos fatos apresentados. Ou seja, os fatos que a CVA apresenta, de fato, são fatos verídicos e que representam a realidade do descompasso que a gente enfrenta. Existe um termo que a gente entendeu que não é bom que a gente faça sobrestamento de resoluções, etc., para o bom funcionamento do mercado. Mas esse bom funcionamento do mercado não pode obrigar a distribuidora a suportar um risco que ela não consegue suportar. Então, nesse caso, os patamares são muito elevados de suportar esse risco hidrológico que a gente está suportando de recursos. Então, a gente concorda que há, sim, que se esperar um bom funcionamento do mercado, há, sim, que trabalhar nesse sentido, mas isso não pode obrigar uma distribuidora a ficar na situação em que a gente se encontra momentaneamente. A gente volta a levantar aqui alguns precedentes que a gente identifica em relação à autorização de parcelamento de débitos. Então, a gente tem ali o despacho 758, que autoriza a cobrança de débitos ao longo de seis liquidações. Então, houve, de fato, decisão sem qualquer necessidade de encaminhamento ao tema para a CCE. Um outro despacho que autoriza a CCE a analisar e decidir quanto a esse pedido de parcelamento, em que em cima dele a, de fato, a CCE concedeu. Um outro despacho que também, por ofício, a própria ANEL determinou o parcelamento de débitos a ser liquidado em favor de uma outra geradora. Então, a gente identificou que precedentes da própria agência existem no sentido de autorizar esse parcelamento, quando for analisado o mérito em relação a esse assunto. Nós, a partir do momento da decisão, nós, então, fizemos uma correspondência à CCE. A SEB solicitou à CCE que nos concedesse o parcelamento dos débitos, citando que no voto do despacho havia, então, essa orientação que fosse encaminhada para a CCE. Muito embora o despacho não trazia a declaração dessa decisão, mas no voto havia essa orientação. A CCE, então, nos respondeu, negando o pedido de parcelamento, alegando que não possuía competência regulatória para autorizar esse parcelamento, e que o despacho que a gente citava lá, que a gente também traz para aqui, a ANEL autorizava expressamente que a CCE analisasse e decidisse contra esse pedido. Por isso, então, ela lá, nesse despacho, ela autorizou, uma vez que, na decisão da... nesse caso, ela autorizou, uma vez que a decisão da ANEL no despacho dizia isso aí. Então, ela nos negou com essa linha, que se no despacho tivesse trazido o que estava no voto, ela até teria condição de fazer essa avaliação. Mas, como não trazia, ela não tinha essa condição. Nós continuamos, então, a nossa motivação, além daquelas já colocadas, que exigem, mas dada a incapacidade de conter os efeitos dos fatores externos, e não haver qualquer modificação na melhora da situação fática que ensejou o primeiro despacho, então, persiste a iminência da SEB em ser desligada da CCE, porque não houve nenhum efeito novo, nenhum fato novo que pudesse mudar essa condição. Também a gente entendi que não há nesse... não identificamos no despacho razão pela ser negativa, pelo menos até que, de fato, seja apreciado o nosso pedido de RTE, que evidencia o desequilíbrio econômico e financeiro. Então, essa avaliação, esse pedido realmente foi entregue desde final de janeiro, início de fevereiro, e até então a gente ainda não tem. A gente teve uma única tratativa nesse meio termo aí, de um encontro, onde ainda não tinha sido feita nenhuma avaliação mais pormenorizada da agência, e que nos solicitou a abertura dessas... de algumas contas, e que elas foram abertas e encaminhadas recentemente à superintendência que cuida do caso. Bom, então, reforçando os nossos pedidos que estão lá na nossa correspondência, para manter essa medida cautelar, que havia sido determinada no despacho de 4090, até a data do próximo reajuste tarifário, ou, ao menos, até a apreciação definitiva do pedido de RTE, que, no mérito, faça a confirmação, considerando a medida de urgência à hora requerida, para o deferimento do sobreestamento da aplicação da resolução, e, subsidiariamente, na remota rejeição dos pedidos acima, seja conferida pela ANEL a autorização para o parcelamento dos débitos no mercado de curto prazo em dez vezes, ou, ao menos, em seis vezes, conforme os precedentes ali apresentados. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. O que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria? O despacho 686, de 27 de março de 2018, foi publicado em 3 de abril, e a carta 116, de 13 de abril, contendo o pedido de reconsideração, foi protocolado na ANEL na mesma data, portanto, dentro do prazo recursal. E, sobre o mérito, segundo o voto que julgou a concessão da medida cautelar, impedindo a CCA de aplicar o dispositivo da resolução 545, 2003, havia indícios de que a concessionária enfrentava desequilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, julgou-se que os requisitos necessários para a concessão da liminar haviam sido preenchidos. Aqui a gente extrai a argumentação. A SEB, no pedido de reconsideração exposto na carta 116, de 2018, alegou que a dificuldade econômica e financeira decorrente da crise hidrológica de 2017 não fora solucionada no prazo de vigência da medida cautelar. E que perdurava ao longo de 2018. Pontua a SEB que os custos reais associados ao risco hidrológico, somente no período de outubro de 2017 a março de 2018, alcançaram 245,6 milhões. Ou seja, já superaram em muito a cobertura tarifária prevista para todo o ano. A distribuidora acrescentou outros fatores que contribuíram para o agravamento da situação do desequilíbrio da concessão. E aqui relaciona quatro. a queda de consumo de energia elétrica resultado da frustração de receita e consequentemente do aumento das sobras de energia elétrica, frustração de geração hidrelétrica, redução dos valores de GSF, incidência de liminares eleva o percentual de rateio da insuficiência de arrecadação para os credores sem proteção judicial e alta volatilidade do preço da liquidação da diferença, qual impactou diretamente no processo do MCSD energia nova no segundo semestre de 2017. A SEB concluiu que as ações da ANEL não conseguiram resolver o problema enfrentado pela concessionária, pontua a empresa. Assim, fica claro que não houve qualquer modificação para melhor, apenas para pior diante do acúmulo de débitos na situação FAT que ensejou a prolação do despacho 4090 de 2017. Não foi adotada medida hábil a preservar a distribuidora quanto ao risco hidrológico, nem há indícios de medida nesse sentido, haja vista que não existe acionamento de bandeira atualmente e a SEB persiste na iminência de ser desligada da CCE. Nessas circunstâncias, senhores diretores, a distribuidora pleiteou a reconsideração da decisão da diretoria de não prorrogar os efeitos da medida cautelar até o processo tarifário de 22 de outubro de 2018, pois persistiam as causas da sua deliberação e continuavam presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Apontou ainda que o equilíbrio poderia ser alcançado antes da data pretendida por meio da execução de uma revisão tarifária extraordinária que está em análise na agência. A resolução normativa 791 de 14 de novembro de 17 aprova o submódulo 2.9 do PRORET que disciplina a admissibilidade de pedidos de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras mediante a aplicação de critérios que buscam identificar o desequilíbrio econômico-financeiro. A SGT, responsável pela análise de admissibilidade por meio do Memorando 83-2018, informou que ainda examinava o processo da SEB, prevendo concluí-lo em até 15 de maio. Observa-se, portanto, que não existe elementos fundamentados que comprovem ou afastem as alegações de desequilíbrio econômico-financeiro apresentadas pela requerente. Sem a conclusão da análise da admissibilidade da RTE da SEB, entende-se que persistem os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora que levaram à concessão de medida cautelar pela agência. Nessas condições, o pedido de reconsideração da requerente de prorrogar o efeito eliminar deve ser acatado. Julga-se ainda que a medida cautelar pode ser prorrogada até 6 de junho de 2018, dia anterior à data de liquidação do mercado de curto prazo pela CCE, que ocorrerá em 7 e 8 de junho para o mês de referentes a abril de 2018. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0057-53-2017-53, voto por conhecer do pedido de reconsideração interprima oposto pela SEB contra o despacho 686-2018-2018 e no mérito dá-lhe provimento para prorrogar até 6 de junho de 2018 a medida cautelar que determina a CCE se abster de aplicar a requerente o disposto no artigo 5, inciso 1, da resolução normativa 545-16-03-2013, é o voto. Tem discussão? Aqui, não entendi bem, por que essa data está de 6 de junho? Devido ao cronograma, o calendário de liquidação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Pois é, mas aqui, está dizendo, ela deixaria de valer a partir do dia 7 de junho, que é a data da liquidação. Pois é, mas aqui o propósito é não alcançar a liquidação que vai ocorrer em junho. Em maio. Não, não alcançar. Isso, não alcançar de maio, ou seja, fica um mês que é o tempo que a gente julga o processo da RTE para não prejudicar a empresa. Essa é a razão, quer dizer, na verdade, a expectativa de ter análise do processo de pedido da RTE. Isso. Aí, feita a análise, o processo seguinte implementa o resultado, se acatado ou não acatado. Pois é, mas assim, o que ela não terá mais cobertura da cautelar, por essa razão, é a liquidação de competência de maio que vai ocorrer em junho, é isso? Abril. Abril. É sempre dois meses para trás. Em junho, a gente está falando da liquidação de abril. Pois é, e, portanto, não sobre existindo lá a cautelar, na liquidação financeira de junho, ela já teria que... Isso, que a cautelar vigora até data anterior. Agora, um problema, senhores diretores, que emerge aqui diante da sustentação oral é a questão da competência da CCE de promover o parcelamento. Conforme foi colocado em sustentação oral, fruto daquela decisão que tomamos, em 29 de março, a empresa mandou a carta 36 para a CCE pedindo parcelamento e agora, formalmente, no documento formal da CCE, a carta 518 de 2018, a CCE diz que não tem competência regulatória para fazer o parcelamento. E a ANEL, em diversas reuniões aqui do Ecologiado, entende que a CCE tem competência regulatória. Essa competência, diretor, ela é expressa. O decreto que trata, o decreto 9.022, que tratou da gestão e a transparência da gestão da CDE, no artigo 11, diz que compete à CCE, aí é o conforme regulamentação da ANEL, realizar parcelamento de débitos com obrigações da CDE e da RGR em atraso. Então, a gente já indicou ela diversas vezes que ela pode fazer esse parcelamento. Mas, veja, não é uma questão de mérito, é uma questão de forma. Apesar de aqui ter um entendimento pacificado, está no documento formal da CCE, agora, recente, de abril, dizendo expresso, não tenho competência. Acho que caberia, aqui é uma questão de promover uma reunião, temos aquele calendário de reunião de encontros mensais com a CCE, esse assunto tem que ser cadastrado, porque não pode estar havendo essa discrepância de entendimento. Conforme o Tiago já pontuou, não há dúvida, está no ato que ela pode promover esse parcelamento. Talvez o que tem que ser analisado um pouco melhor é conforme a regulamentação. Mas todos os outros atos da gestão não realizam. Esse ela não quer realizar. Mas, eu digo, conforme a regulamentação, eles reclamam a regulamentação. A regulamentação existe? Existe uma resolução. O que o Tiago pondera é que os outros atos da administração também é conforme a regulamentação e eles atuam sem a necessidade da regulamentação. Tem uma resolução que trata do assunto. Ela não é exaustiva em dizer como que existe o parcelamento. Mas, eu acho que ela pode fazer. Se já tem uma resolução que trata, eu acho que, assim, concordo com o diretor André. Aqui, o que há é um mau entendimento. Aqui, parece que a ANEL quer que a gente diga no regulamento, que a CCE diga no regulamento, que a ANEL diga no regulamento, todas as condições para aplicações para o parcelamento. Eu estou buscando de memória. Mas, pelo que eu me disse, o que a gente falou é que ela tinha que deliberar isso em assembleia. E aí, ela não faz. Mas, não é uma questão de não ter autorização regulatória, que ela não delibera na assembleia como é que é as condições. Bem, mas, eu acho que, de ordem prática, e essa sugestão do André, eu já anotei aqui para a gente incluir naquele reunião periódico, na realização com a CCE, que aí eu vou, inclusive, pedir tanto para a CCE como as nossas áreas aqui fazer uma reuniões e discussões prévias para que, nessa reunião periódica, a gente decida, em definitiva, essa questão. Não é isso? Então, eu acho que isso importa. E aí, eu acho que essa questão, quem é o relator dessa pedida de revisão extraordinária? É o Tiago, não é? Acho que sim. É, não é? Acho que sim, Tiago. Talvez, vale a pena também fazer aí as diligências para que isso, a gente consiga deliberar em tempo dessa questão aqui e da data, limite 6 de junho. E, certamente, antes da data de 6 de junho, nós teremos o próximo encontro com a CCE para também encaminhar mais, de maneira definitiva, essa questão da competência para encaminhar a questão do parcelamento, que é uma outra alternativa que pode, não sendo acatada a revisão extraordinária, eventualmente, uma outra alternativa de resolver a questão. Mas, ok. Então, em votação. Eu voto com a relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SEB distribuição contra o despacho 686 de 27 de março de 2018 e, no mérito, dá-lhe provimento para prorrogar até 6 de junho de 2018 a medida cautelar que determina a CCE se abster de aplicar a requerente o disposto no artigo 5º da resolução normativa 545 de abril de 2013. Próximo item.